Eu não sei se muitos conseguem nos escutar, mas eu espero que dê para compreender. É difícil falar disso porque essa dor eu entendo. É difícil enfrentar esse mal porque assola todas as famílias do Brasil. Nada que eu pudesse falar hoje aqui serviria de consolo suficiente para as famílias e para os amigos. Mas se posso falar uma frase que define o dia de hoje em diante é que a nós que permanecemos a luta diária a se combater e vencer. Mas aqueles que se foram o descanso mais do que merecido por terem combatido um bom combate. Sim, porque existem guerreiros mesmo em uma cama em um leito de hospital. Existem guerreiros que lutam tanto quanto muitos soldados em camas de hospital. Lutam pela sua vida, lutam para retornar para as suas famílias, mas infelizmente nem todos conseguem vencer a batalha. Não por serem fracos, mas esse mal é difícil. E para isso, em nome da polícia militar, em meu nome e em nome da Capitã Danvers, ofereço essa singela homenagem para eternizar o momento. Eu espero que vocês de coração estejam pelo menos conseguindo me ouvir, dando para entender um pouquinho. No demais, teremos início. Atenção, pelotão! Sentido! Descansar! Atenção, pelotão! Apresentar armas! Ao meu comando. Ofereço ao nosso eterno amigo Naldo E a Cidade Alta O qual nunca foi só um jogo 21 salvas e disparos Em homenagem àquele Tão bem quisto amigo que se foi Apontar! Fogo! Não dispara apenas Apontar! Fogo! Apontar! 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 Fogo! Apontar! Apontar! Fogo! Apontar! Fogo Apontar Fogo Apontar Fogo Apontar Fogo Apontar Fogo Apontar. Fogo. Apontar. Fogo. Apontar. Fogo. Apontar. Fogo. Apontar. Fogo. Apontar. Fogo. Apontar. E ao fim, apontar. Melotão! Descansar! Sentido! Que descanse em paz, meu amigo Naldo. E cara, deixa eu falar pra vocês em termos realmente... Cara, a mensagem que eu quero passar pra vocês vai além de política, entendeu? Eu acho que assim, a gente tá refém de aguardar a vacina, não tem como. Tem gente lutando atrás disso, tem gente negando isso, tem gente discutindo. Só que, e a sua parte, sabe? E a nossa parte, mano? É isso que eu quero levantar aqui, tá ligado? Vamos fazer a nossa parte também, entendeu? A gente dá uma aliviada, entendeu? Eu mesmo dei uma aliviada, então tipo, isso é um choque de realidade pra mim. Então cara, não dê uma aliviada. Não brinque. Não... Não ache que tá tudo normal. Entendeu? Vamos atrás, vamos fazer a nossa parte. Vamos usar máscara. Vamos usar álcool em gel. Vamos evitar sair. Vamos... Se você sai a pro essencial, se você sair, irmão, se cuida, entendeu? Se você precisa sair a trabalho, por exemplo, ah, eu preciso... Ah, eu sou um trabalhador que eu preciso ir todo dia e minha empresa não tá de home office. Se proteja. Ah, eu sou criador de conteúdo, eu preciso sair, eu preciso gravar. Se proteja, entendeu? Se você não precisa, cara, fica em casa. Usa uma máscara ali, entendeu? Toma muito cuidado. É isso. Faça... Vamos fazer a nossa parte. Vamos, tipo... Vamos conversar com quem tá perto. Conversar com seu pai, com a sua mãe, parente, que seja. Fala, olha... A gente deu uma aliviada, mas é sério. Tá aí. Entendeu? Senti isso hoje. Então... É isso, cara. Entendeu? Estou abertamente falando isso pra vocês porque é real. É isso. Tchau, tchau. Obrigado.